Esse é o podcast Ranking Rádio Disney. Oi, gente! Eba, você aqui de novo. Começa agora mais um episódio do Ranking Rádio Disney. Muitas informações, curiosidades e, claro, muita música. E, claro, ela sempre aqui com a gente. Pri, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você tá? Tudo bem, Serginho. E você? Tá melhor? Melhorei, viu? Passou a roquidão, mas a tosse fica um pouquinho ainda. Esse vírus mala me pegou, não teve jeito. O importante é que você tá sempre aqui com a gente e tá bem agora, né? Iba, obrigado, Pri. E eu tô ansiosa, viu, pra começar mais esse episódio de hoje, que tá bem legal. Então vamos mais sem delongas? Ah, deixa que eu aperto o botãozinho aqui e começou. Nossa candidata ao ranking é trilha de filme da Disney que vem fazendo muito sucesso. Você arrisca qual? A estreia ficou com o grupo mais plural do mundo e que apresentou novidades tecnológicas no single novo. Nossa subida máxima é de um dos principais artistas da geração mais recente na música brasileira. O destaque ficou com um cantor que realizou uma ação muito importante em meio a problemas relacionados à saúde que estamos passando. No ranking Rádio Disney tem história uma das principais franquias de filmes completa há 15 anos. E claro, né? Tudo sobre as músicas mais pedidas e as canções do nosso Top 5. Vamos nessa, Serginho! Só se for agora! E abrindo o episódio de hoje, a gente vai com a candidata ao ranking, música que atingiu marcas impressionantes nos últimos dias. We Don't Talk About Bruno, uma das lindas músicas presente em Encanto. Animação aqui da Disney, disponível pra você no Disney+. Avisa que é hit, viu? Falando um pouco dos números aqui, esse sucesso já ultrapassou a marca de 100 milhões de visualizações no YouTube. Lembrando que o clipe foi compartilhado há menos de um mês na plataforma, viu? Ainda sobre números, We Don't Talk About Bruno é o maior hit da Disney em décadas. Superando até mesmo o sucesso Let It Go de Frozen. Falando da Billboard, tá? Que é uma das mais importantíssimas paradas de singles dos Estados Unidos. A novidade chegou à quarta posição da parada, sendo que o pico de Frozen foi um quinto lugar, viu? E vale destacar aqui, Pri, que músicas de filmes da Disney costumam conquistar importantes marcas, né? A gente tá falando agora aqui, né? De Let It Go e também de We Don't Talk About Bruno. Mas, por exemplo, Colors of the Wind, de Pocahontas, também atingiu esses patamares em 1995. Ainda temos Can You Feel The Love, Tonight, cantada por Elton John, presente no Rei Leão, de 94, né? Também alcançou o quarto lugar. E, por fim, a Whole New World, do Aladdin, de 1993, chegou, inclusive, ao primeiro lugar da Billboard, Dona Priscila. São hits que falam, né, Serginho? Ali você sabe que We Don't Talk About Bruno é nossa candidata, né? E pra ela entrar no ranking agora só depende de você, ouvinte da Rádio Disney Air. Quer que ela entre aqui de vez? Então pega aí o seu telefone e manda uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp, no 94399-9130. Quanto mais você pedir, maior é a chance, né, desse som entrar e fazer parte do nosso ranking. E olha, caso ainda você não tenha assistido Encanto, que é a animação da Disney, da qual We Don't Talk About Bruno faz parte, vale muito a pena. É lindo, viu? Trata de assuntos também muito legais e tá disponível lá no Disney+. E agora, enquanto você vai votando, a gente vai tocar um trechinho dela aqui pra você curtir. We Don't Talk About Bruno! E agora, enquanto você vai votando, a gente vai votando, a gente vai votando. Estreia Ranking Rádio Disney E hoje temos estreia aqui no nosso ranking que vinha sendo bem aguardada, podemos chamar até de uma super estreia. Estou falando da galera do Now United, arrisco a dizer que inspirados pela turnê no Brasil, os fãs do grupo votaram bastante em Jump e colocaram ela aqui como uma das principais novidades dos últimos dias, Bri. Pois é, eu lembro que há bastante tempo vinha rolando um burburinho sobre Jump e ela chegou até a ser anunciada, não oficialmente, né? Mas correu por diversos portais de música que ela estava chegando e, claro, agora finalmente chegou, né, Serginho? E finalmente mesmo, né? Afinal de contas, tudo que vem do Now United é sempre bem-vindo, né, Pri? Pois é, e essa música tem um diferencial bem legal, viu, Serginho? Pois eu sei que você vai contar pra todo mundo aí esse diferencial. Vou contar mesmo! A música é uma parceria com a Alta B, que é uma cantora de realidade virtual e inspirada na Vandela, integrando sueca do Now United, viu? E olha aí a tecnologia agindo, inclusive. Além disso, a música foi produzida pelo DJ holandês de origem marroquina Rehab. É praticamente o mundo todo em uma música demais isso aí, né, gente? Pois é, né, Serginho? É uma das coisas que eu amo tanto no Now United, viu? E aproveitando, nunca dá mais lembrar, né? Em março rola a turnê deles aqui no Brasil e eu espero que até lá as coisas estejam bem, né? Mas você aí, ouvinte rádio Disney, fique ligadão aqui, né, na rádio que te ouve, pois teremos novidades relacionadas a essa turnê aí pra você, viu? E agora, vamos tocar um trechinho dessa música aqui, né, Serginho? Opa, deixa que eu aperte esse play aqui, ó. Posição 17. Now United com Jump, nossa estreia da semana aqui no ranking. Subida máxima. Hora da subida máxima. E que subida, hein? Emicida e Emicita com a ordem natural das coisas. Saiu da posição de número 28 e se firma agora na posição de número... Não, não, não. Não fala, Serginho. Vamos manter aquele suspense legal, lembra? Ah, tá bom então. Vamos, Fri. A música faz parte do Amar Elo álbum de 2019 e foi composta pelo próprio Emicida, ao lado de Damien Set, artista francês que vive no Brasil desde 1997. Você sabia dessa, Fri? Poxa, legal, né? Não sabia não, viu? E falando em Emicida, ele tem mais um feito pra somar em sua carreira, viu? Ele fará uma apresentação virtual no jogo Fortnite. Esse show, que ainda não teve a data revelada, vai fazer parte da série Onda Sonora, que traz artistas de todo mundo em um show pré-gravado. E além do show, ainda tem uma expectativa que tenha faixas de autoria do próprio Emicida no game e também itens inspirados em suas obras na lojinha do jogo. Que legal, né? Então, olha a tecnologia aí de novo agindo no nosso episódio. Verdade, Serginho. Inclusive, falando de Fortnite, pra assistir o show, basta acessar na comunidade do jogo aquele ícone, série Onda Sonora. Lembrando que o show do rapper brasileiro ainda não teve a data revelada, né? Mas agora, Dona Priscila, posso revelar qual posição Emicida foi parar essa semana aqui no nosso ranking? Agora pode. Então, Emicida e Emicitar, com a ordem natural das coisas, conquista a subida máxima. Saindo da posição de número 28 pra posição de número, cadê esta vinheta? Posição 15. Anunciado no latim dos cães, no cantar dos galos, na calma das mães, que quer o rebento 100% e diz, leva o documento, Sam, na São Paulo das manhã, que tem lá seus Vietnã. Na vela que o vento apaga, afaga quando passa, a brasa dorme fria e só quem dança é a fumaça. Nossa, o destaque de hoje não vai só pro talento do artista em si não, viu? Mas também pra atitude dele. Eu tô falando do Gustavo Lima. Você sabia, Serginho, que ele doou pra seus fãs sem planos de saúde? Olha que bonita essa atitude, né? Muito! E nunca é demais falar, viu? Tamo passando por um momento ainda complicado com a pandemia, agora com essa variante Ômicron. Mas graças a Deus que a taxa de mortalidade caiu muito, graças às vacinas. Mas precisamos nos cuidar, né? Pensando em nossa população, onde muita gente não tem acesso ao básico da saúde, infelizmente. Então uma atitude dessa merece ser destacada aqui no nosso podcast. Verdade, tem que destacar mesmo. Foi realizado, inclusive, um sorteio no último dia 19 de janeiro, onde foram revelados quem poderá usufruir desses planos com assistência de saúde e odontológica durante o período de um ano. Olha que legal, né? Coisa boa demais. E nas redes sociais, os vencedores festejaram muito. Mas vale a pena destacar que mesmo quem não ganhou e até mesmo que participou da ação, elogiaram muito a atitude do Gustavo, né? Foi legal ver essa troca de empatia entre as pessoas. É sempre reconfortante, né, Pri? Exatamente, Serginho. Destaque por participar dessa ação e com certeza um dos destaques também do nosso ranking. Por aqui com Ficha Limpa, o Gustavo apareceu nessa posição aí, ó. Posição 19 E no último dia 20 de janeiro foi celebrado o 15º aniversário. de High School Musical, filme que revelou inúmeros artistas e também influenciou fortemente o cenário musical, né? Por isso, vamos relembrar agora alguns feitos dessa grande franquia. O ranking Rádio Disney tem história. Lançado em 2006, o primeiro filme da trilogia se tornou naquele momento o mais bem sucedido filme original do Disney Channel. Além disso, a trilha sonora do filme foi o álbum mais vendido lá nos Estados Unidos, chegando ao primeiro lugar nas paradas americanas. E uma curiosidade, a trilha sonora foi gravada em apenas 5 dias. Ô Pri, eu não sei se você lembra, mas no elenco a gente tinha o Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Monique Goleman e mais um monte de artistas que até hoje marcam presença de alguma forma em nossas vidas através do entretenimento, né? Eu lembro, eu lembro bem dessa época. Inclusive, na época, o filme ganhou dois M's, que é uma das principais premiações do mundo. High School Musical venceu em melhor programa infantil e melhor coreografia. Além disso, foi indicado também em melhor diretor, melhor elenco e melhor canção original com Breaking Free e Get Ahead in the Game. E agora voltando pro presente, temos também hoje a High School Musical, a série, o musical, produção que traz novidades legais na terceira temporada. Olivia Rodrigo também segue confirmado na série. Além disso, um veterano da franquia de filmes originais vai voltar, o Cobain Blue, que deu vida ao Chad, né? Ele vai interpretar uma versão dele mesmo nos episódios novos. Essa terceira temporada de High School Musical ainda não tem data de estreia no Disney+, viu? Mas você fica sossegado, que a gente quando souber, te conta. Exatamente. Mas voltando aqui, pensando até mesmo na série, é inegável que High School Musical, em algum momento, fez parte de nossas vidas, né? E continua fazendo. Então vale celebrar esses 15 anos de lançamento do primeiro filme. E pra completar essa celebração, a gente ouve agora um trecho de um dos maiores sucessos do filme, High School Musical, Breaking Free. We're soaring, flying There's not a star in heaven that we can be If we're trying Yeah, we're breaking free Oh, we're breaking free Oh, 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 oh Climbing, climbing Get to the place to be Então agora chegou a hora, pessoal, de um dos momentos mais esperados aqui do nosso ranking Rádio Disney. A hora que todo mundo aguarda, a hora que a gente consegue enxergar o topo, a hora do nosso Top 5. E agora, o Top 5 do ranking Rádio Disney. E abrindo o nosso Top 5, temos Troca do Jorge e Matheus, música que vem construindo uma história bem sólida aqui no nosso ranking, né? A música já foi candidata, estreia, subida máxima, e agora chega ao Top 5, saindo da posição de número 7. E chegando agora na reta final, na quinta posição. Musicão, né? Que está presente no Tudo em Paz. Álbum da dupla que saiu no ano passado e vem obtendo excelentes faixas. Com 15 músicas, o álbum guia a nova onda de shows deles, né? Que ainda anda meio instável, né? Devido aos casos de Covid, mas é o álbum que vem servindo de base para os shows, viu? Mas se serve como consolo, Pri, vamos analisar aqui, ó. Apesar de tudo, os fãs não abandonaram a dupla, não. E isso é refletido aqui no nosso ranking. Então, pelo amor de Deus, Jorge e Matheus troca abrindo o nosso Top 5. Quinta posição. Troca o cara, troca o beijo, troca a de vida e vem pra minha. Vai, troca, troca. Vai, troca. Troca, troca. O Lunes X conseguiu se manter no Top 5. That's What I Want perde uma posição em relação ao episódio anterior. E agora se encontra na quarta posição. Lunes, que é um dos indicados, inclusive, ao Glad Awards 2022, que é a premiação anual organizada pela ONG Aliança Gay e Lésbica contra a Difamação. Essa organização busca, através dessa festa, valorizar pessoas que em diversas áreas da mídia, como cinema, TV, games, jornalismo, né? Enfim, em diversas áreas, contribuíram com ações positivas pra trazer mais visibilidade e aceitação pros membros dessa comunidade. E na premiação, o Lioness concorre na categoria de melhor artista musical, Pri. Olha, e um detalhe importante, viu, Serginho? Pra ser indicado até mesmo vencer alguma categoria, não é preciso que a pessoa seja assumidamente LGBTQIAP+, viu? A ONG também valoriza pessoas que eles chamam, né, de aliados da causa. Com certeza. E além do Lioness, musicalmente falando, ainda temos como indicados o Elton John, Demi Lovato, Lauren Harregg e outros, né? Os vencedores serão conhecidos em duas festas, uma que rola no dia 2 de abril e outra no dia 6 de maio. Tá chegando, se você for pensar. E, enquanto isso, a gente curte o quê? Um trechinho aqui de That's What I Want, de Lioness X, que ficou com a posição de número... Quarta posição. My Universe, de Coldplay e BTS, vem fazendo um sucesso gigante. Isso, inclusive, parece que fez com que os integrantes se tornassem verdadeiros amigos, a ponto de ficarem mandando mensagens públicas uns pros outros, viu, Serginho? E, Pri, nós mesmos já contamos aqui sobre algumas coisas, né? A demo de My Universe, que vem sendo guardada pelo Via Sete Chaves, inclusive, é a versão da música que ele mais escuta. Mas tem mais que eu sei aí, né, Pri? Tem sim, ó. Em recente apresentação, o Chris Martin fez uma brincadeira com o BTS, viu? Ele apresentou Yellow, que é um dos maiores hits do grupo. Esse aqui, ó, só pra você se lembrar, ó. Escuta só. Então, antes de começar a cantar Yellow, ele contou que fez a música pro BTS, mas que os meninos negaram. Vale dizer que esse sucesso foi lançado em 2000, época em que os meninos sequer imaginavam em montar um grupo. Eles ainda tinham aí, ó, uns dois anos. Logo após ele falar isso, né, a plateia que tava presente lá caiu na gargalhada, claro, né? Então, tomara que essa relação renda ainda mais música pra gente, que a gente sempre adora, né, Pri? Opa! A gente gosta muito. E aqui eles seguem fazendo moradia fixa no nosso Top 5, mas agora já levando até medalha. Posição de número 1, que é em... Terceira posição. Iza, Imperatriz, sempre Iza. Segue curtindo suas merecidas férias, enquanto os fãs vão votando muito em seu infiltro, hein? A música, segundo o single do próximo álbum dela, ainda sem previsão de lançamento, vem fazendo muito sucesso mesmo. Não é à toa, desde que entrou aqui no ranking, vem sendo um dos principais destaques, né, Pri? Pois é, a música é bem gostosa de ouvir, inclusive, né? Tem uma pegada bem legal. E foi escrita por uma das revelações da música nos últimos anos, que é o Lucas Carlos, ao lado de Carol Marcílio e o Rafinha RSQ, dono de inúmeros hits no cenário musical brasileiro. Essa música que, segundo a própria Iza, né, ela contou que é uma canção que lembra a fase de solteira dela, uma época que ela se relacionava de outra forma, que as relações acontecem hoje, né, principalmente por conta das redes sociais e aplicativos. Sabe como que é, né, Pri? Pois é, é uma música para os solteiros mesmo, né, que querem curtir a vida sem compromisso, mas também sem machucar o parceiro, né? Ou o famoso fica, mas não se apega, né, Pri? Com certeza, é bem isso aí mesmo. Então, enquanto a Iza curte suas merecidas férias, hoje casada, vale a pena dizer, e muito feliz, ao lado do meu xará, Sérgio, a gente aqui vai com um trecho de Sem Filtro, que essa semana leva a medalha de prata e ocupa a posição de número... Segunda posição. É que hoje eu tô sem filtro, sem lua, sem hora, pra amor. 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 Meu coração tá no sinal vermelho, parado, sem medo, sem muita pretensão. E agora, a música que você elegeu como a número um do Ranking Rádio Disney. E agora chegamos no topo, o lugar mais disputado e querido. E olha só quem tá de volta nele. Meu anjo, eu não sou santo. Ai, eu amo essa música, viu? E mais um dos hits do Pirata, né? Álbum mais recente do Jão e que vem fazendo cada vez mais sucesso. Inclusive com músicas que nem são singles, né? E vem tendo uma aderência grande do público. Cantou bem, hein, Pri? Exatamente. Nas últimas semanas, a música Idiota viralizou nas redes sociais, fazendo com que a música retornasse ao top 50 do Spotify. Caso não tenha ouvido, é essa música aqui. E o sucesso não é à toa não, viu? Depois da repercussão, o cantor confirmou o clipe dela pra logo mais, entre janeiro e fevereiro. Mas não falou data, né? Será que é mais um sucesso do Jão aqui no Ranking, Pri? Olha, eu não duvido não, viu, Serginho? Porque voltando ao single atual, o Santo, música que tá construindo uma história lindona aqui no nosso ranking e se destacando entre gigantes, né? Agora ela rende mais uma medalha de ouro pro nosso querido Jão. Jão, parabéns mais uma vez e continue sendo esse artista aí tão simpático e acessível, viu? Agora eu vou cantar aqui, Serginho, eu posso? Pode, vamos junto com a mão pra cima e cantando. Primeira posição Olá! Meu anjo, eu não sou santo não E amanhã você vai acordar Meu anjo, que o meu amor tão bom Vai estar em algum outro lugar Todo verão termina, eu amo despedida E se eu te amei, eu peço perdão Eu não sou santo não Acabou, Serginho? Adora! Ainda não acabou, Pri! Faixa bônus Ranking Rádio Disney Mas, Pri, agora o assunto é sério. Infelizmente, no último dia 20, uma grande artista, uma das principais do último século nos deixou. A nossa rainha e única Elza Soares, uma das maiores influências dos artistas mais novos, inclusive, né? Puxa vida, e põe influência nisso, viu, Serginho? Tanto que homenagens não faltaram pra ela, né? Lázaro Ramos, MC, Daísa, Djavan, Gal Costa, Zeca Pagodinho Foi muita gente mesmo, lamentando, né, o ocorrido. Elza Soares tinha 91 anos, um ícone da música brasileira, eleita como a voz do milênio, artista que teve uma vida intensa e que sempre se posicionou em temas importantes para a sociedade, igualdade de gênero, na luta contra o racismo, combate a injustiças sociais, ou seja, desde sempre ela vinha abraçando essas bandeiras, né? E esse é um dos motivos que Elza Soares ficará pra sempre em nossas memórias. Pois é, pra sempre mesmo, pra sempre, Elza Soares. A dor na avenida, deixei lá, a pele preta e a minha voz, na avenida, deixei lá, a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão, joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me levei do resto dessa vida. Eu sou, eu vou até o fio cantar, mulher do fim do mundo, eu sou. Eu vou até o fim cantar, cantar, eu quero cantar, até o fim. Esse é o podcast Ranking Rádio Disney.